E agora é o meu tratamento, né? E hoje eu encontro aqui, graças a Deus, né? Hoje é comentário, é fácil. E agora é o meu tratamento, né? E aí, gente, muita gente pra ser atendida, duas pessoas só, pra tirar a segunda via de identidade, dentro de Terezinha Piauí, capitão. Olha o tanto de gente aqui. Só 9h30, 9h30, 10h30, né? Isso aqui é as pessoas que fazem parte do elenco desse... A grávida aqui, ó, de novo. Olha aqui, ó, olha aqui, ó, tem uma prioridade, ó, de novo. Doente, né? São prioridade, ó meu braço. Ele não deu prioridade, não. Olha aqui, ó. É, tirar a identidade, segunda via dentro de Terezinha, capital do Piauí, viu? É, a caída do tempo do Conselho de Saraiva aí, dessa caída. Verdade. É. Não mudou. Não mudou, hein, sim. Não mudou, o governador vem lá pra cá, né? Não é, mulher. Tem que ser visto isso. Vala, meu Deus, ó, como é que tá o órgão do Piauí. Vai pra TV hoje mesmo. Mas do Hélito vem aqui tirar dele? Quem é o Hélito? Que eu não sei quem é. O Hélito, o Tinei. Vala. Aqui lá fora, ó. Tão de gente esperando aqui, ó. Olha aí. Órgão. Estado. Capital de... Capital do Piauí. Olha aqui. Isso aqui é as pessoas que não conseguiram pegar nenhuma senha. Pessoas que não conseguiram pegar nenhuma senha. Viu? Fica. Espera aí. É uma humilhação pro Piauíense. É uma vergonha pro Piauí. Uma vergonha. Piauí é uma cidade tão desenvolvida. Olha aí. Ó. Nove horas da manhã. Voltado. É a sua cara de bombeiro. Tá vendo? Ó. É só. Essa aqui é a entrada. Essa aqui é a entrada. É onde as pessoas não conseguiram senha. Aquela sala qual eu estive lá, primeiro, é onde as pessoas estão com as senhas. Senhas essas prioridades. Vou tirar a segunda via de identidade. Teresina Piauí tá pior do que o Maranhão, São Luís. Que os órgãos... Todo mundo mais condicionado, sentado. 20 guichês pra atender as pessoas de Maranhão. Mais de 20. Vários polos espalhados pela cidade. Com bom atendimento. Com bom atendimento. Aqui é onde as pessoas já conseguiram assim. Olha aí, ó. Como é que... O lugar veio feio. Quente. Muito lado da ir para a água. Olha aqui. Olha aqui. Olha só. Amém? Olha só o local. Olha o tanto de gente aqui. Sala de arquivo. O teto. É um escadar. Isso aqui, quando eu vim tirar a minha identidade, quando eu tinha 16 anos, já era assim. Tá entendendo? E agora, a pessoa precisa de uma segunda via. Essa luta que você está vendo aqui. Capital do Piauí, Teresina. Cidade desenvolvida. Cidade linda. Cidade que ganha em limpeza de qualquer estado do Brasil. Ó. Pessoa desistindo. Prioridade desistindo, que não tem nem lugar para sentar. Isso tudo é para tirar a segunda via de um documento. Eita, população. Nem nada. Qualidade zero, né? Qualidade zero, né, moça? É capital do Piauí. Desse jeito. E olha que a pessoa está procurando algo que é dele, né? Que é de direito dele. Que é o seu documento. Entendeu? Duas pessoas para fazer o atendimento. Mais de mil pessoas para atender. Duas pessoas para fazer o atendimento. Duas pessoas para atendimento, né? Mas só tem uma. Duas pessoas para atendimento, né? Eu já estou entregando o atendimento. Ah, eu sei. Duas pessoas para atendimento, né? Não, só tem uma. Só tem uma. Mas é que eu estou entregando o senha ainda. Vou enviar isso aqui para o jornal do Piauí. Um maranhão. Um mês do sério, né? Um mês do sério. Um mês do sério. Descansar as pernas. Não, não. Nem no chão não dá para sentar apertado desse jeito. Não, não. É um mês do sério. Dá para ficar a caga para a boca. Eu quero sentar para a chuva. Eu quero sentar para a chuva. Descansar do sério. Eu quero sentar para o mar. Obrigado. Obrigado.